Olá pessoal, aqui é o Tragás Números e hoje temos aqui um novo vídeo com os meus pais. Mais uma vez, não sei se vocês se lembram, mas a gente fez o vídeo de adivinhar o preço das skins. O vencedor foi o meu pai, por isso o pai a ganhar, por já nesta batalha. Mas a minha mãe mandou uma boca naquele vídeo a dizer, se fosse o preço de coisas, comprar um continente e que ia ganhar, não foi? Estou enganado, estou arrependido. E agora vamos ver se realmente a minha mãe vai ganhar ou não. Porquê pessoal? Eles hoje vão ter que adivinhar preços daqui das cenas do continente random que eu fui pegar. Fui ao site do continente, já agora o continente não está para adicionar este vídeo. Se quiser adicionar o próximo é só avisar também, o e-mail está aí em baixo. Por isso, maldinha, vamos então fazer agora este vídeo. E o primeiro produto que vocês vão ter que adivinhar é... Eu não faço compras, estou completamente... É vida! É vida, tu vais às compras, tens de estar orientado. Primeiro produto é aqui esta pizza, pizza tradicional salame romano. Marca? É da marca... nem sei... É da marca Oetker. Vai, não se esqueçam que aqui os cêntimos contam. Por isso não metam tipo 1 euro ou 2 euros. Metam 1 euro e alguns cêntimos. Aqueles têm pizzas caras e pizzas baratas. Vai, o pai já tem. Não podes andar para o pai. Já vos estes. É uma copia. Bora. Essa é tradicional pizza. Tradicional. Salame romano. Isto é quem ficar mais perto, já sabem. Acertar o preço certo vai ser difícil. Não é? Mostram para aquela cabra, já sabem os vossos valores. Minha mãe diz 1 euro e 99 e o meu pai diz 1 euro e 30. E esta pizza custa nada mais, nada menos que 3 euros e 29. Porra, que caro meu. Mas eu costumo comprar. E está em promoção. Que caro meu. Pronto, esta é a outra. Só que eu estava assim. Eu não sei o preço certo. Por isso um pouco para a minha mãe. Já começa bem. Próximo produto. Alface frisada. É ao quilo. Eu tenho no pital, eu não preciso comprar. Acho que é, não sei. Alface frisada é o valor, costuma estar lá. Numa alface numa embalagem. Não, tipo quando vais para pesar, acho que eu. Não sei porque eu também não compro alface. Coitado do meu pai, ele nem um vai acertar mal. Não, há um que ele vai acertar. Uma alface é barato, só uma alface. É só uma alface, uma alfacinha. Depende, às vezes é mais caro. Vai mãe, mostra. Pode mostrar os dois para a câmara. Minha mãe diz 79 cêntimos e o meu pai diz... 30 cêntimos. Ah não, perdi. 30 cêntimos. E esta alface custa 1 euro e 59. Melhor tenha ali no pital, mais barato. É caro, é fogo. É o quilo isto. 1 euro e 59, o quilo. 1 euro e 59. Portanto, um alface não tem um quilo, custa 30 cêntimos. Não, não interessa. O preço está aqui. Isto é o quilo. Eu não sei. Alface. Outro ponto para a minha mãe. 2 a 0. Eu aqui estou a jogar fora de casa. Ponto ao preço da cerveja. Já vem ainda que é bocadinho. Por isso, próximo produto. Manteiga com sal, da Mimosa. A gente já teve imensas vezes aqui em casa. 8. Mãe, se falhas. Estou por isso. Se a minha mãe falha e esta é mau. É, irmão. Tenho a obrigação de acertar. Eu já. Vai, chuta. Manteiga com sal. Manteiga, pai. Então, manteiga, não me digas. É uma embalagem de 125 gramas, das pequenas. Uma por cima é da Mimosa. Da Mimosa. Vai, mostra-me os vossos preços para a câmera, bora. Eu comprei hoje essa manteiga. O pai diz 90 cêntimos e a mãe diz 1,60 e a manteiga custa 89 cêntimos. É mentira que eu comprei hoje. Não. É mentira que eu comprei hoje. Não, mãe. Não está logo. Eu comprei hoje. Mãe, mas não é mais pequena. E é mais pequena. No continente? Sim, o mãe está lá em baixo. Não é mentira. Mãe, não estou nada. Não vai-te lixar. Não é nada. Manteiga com sal. Esta é mais pequena. Tem pouco escala também. Não quero saber. É aqui. Este preço era certinho hoje. Olha, mas é vida. O pai acertou. Eu mostro lá em baixo. Está 2,1 para a mãe. Puseste 1,90. Não, 1,90. 1,90. 1,90. Vai, bora. Próximo produto. Batata frita lisa sabor camponesas. É o teu pai. A embalagem de 250 gramas. Daquelas grandes. Isto é o que eu costumo comprar. Pois, meu. Isto é porcaria para mim e eu não sei. Baixo também. Baixo também. Baixo, leis, esta coisa. Leis camponesas. É que a gente gosta. São boas. As batatas são boas. Mas olha que vais te enganar, Fred. Ora. Não quer dizer nada. Há bocado da manteiga também. Isto está. Mostra-lhe os vossos. Mostra, pai. O pai diz 1,30. E a minha mãe diz 1,49. Ui. E estas batatas custam 1,99. Ganhou a mãe. São caras as leis. Claro que são. Dei mais um pontinho para a mãe. 3 a 1. Está na frente. Vamos lá. Próximo produto. Açúcar. Aquele açúcar que nós compramos quase sempre. Aquele pacotinho. Açúcar branco granulado. Embalagem em papel. É quase sempre este que a gente compra. Isto é mesmo fácil. Este eu acertava. Eu tenho. Ainda hoje comprei. Acho eu. Eu vou dizer o meu preço. Não digas agora. Eu ainda hoje comprei. E não tenho nada a ver com o preço que vais por aí. Está bem. Não quero dizer nada mãe. É o preço que está aqui. Isto é o site online. Mostra-lhe para aquela câmera. Estão os vossos preços. O pai diz 1,10. E a mãe diz. 99. Ganhou a mãe com certeza. Eu também acho que é 99. E o valor é? 99. Exatamente. Isso é. Eu sou o sugerão no euro. Mais um ponto. 5,1. Aí está. Bem. Vamos embora. Próximo produto é. Café. Back for Bounce. De 48 cápsulas. Vocês têm a obrigação de saber. Porque eu compro isto quase sempre. Às turbadas. Às vezes. É. Quase sempre compro isto. Nós somos bué consumidores de café. E eu compro sempre esta embalagem. Sim. Café Expresso Bond. Embalagem de 48 cápsulas. Eu compro sempre isto. Eu já pulo. Sem ver o preço. Também vou tentar ajustar depois. Anda lá. Assim é muito. Não. Não há. 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 É só quase sempre eu ou tu. É mais eu. Eu vejo as quantidades. Veja lá. Já chegaram cá. Anda lá. Chuta. Eu até estou curioso. Não me digas nada. Eu não. Já está a meter. Mostra. 16 euros. Não está mal. Não há em 13 e 18. Eu acho que é 12 e 49. É isso. Mas já está a 30. E é 12 e 99. É isso. É bem que parecia. Mais um pontinho para a minha mãe. Olha. Bora. Próximo produto. Atum posto em azeite. Vem. É do Bolina. Bolina. É marca assim mais... Bolina. Bolina. É barato, Pedro. Atum posto em azeite marca Bolina de 120 gramas. Pessoa, se atum... Como é que se chama? Tum. Era 1,78. Vai. Opa. Mete, mãe. É atum. Dá para ter matinho. Dá para ter matinho. Dá para ter matinho. Meu pai diz 40 cêntimos. Estás tolo? Estás tolo. Estás tolo. Estás tolo. Estás tolo. É barato. Por isso, este atum custa 99 cêntimos. 40 cêntimos. Achas que tu está bem? Sei que coisa. Está-se mesmo bem que não mais compras. A atum é 40 cêntimos. Próximo produto. Ovos Ar Class ML. 12 unidades. É do Continente? Não. É do Matinados. Marca Matinados. 12 unidades. Mas a costuma estar à meia dúzia e depois a gente tem que dobrar. Aqui está uma dúzia já. Mas está o preço tudo uma dúzia? É uma dúzia. É uma dúzia. Os meus óculos não aumentam. Aí não tem o preço. Não. Claro. Claro. O que é que a senhora faz é para mim? Chultem só. Chultem só. Estão difícil. Não. Para quem está aí? Porque se sou caro. Mostrem os vossos preços. Estão a tocar a campainha. Vai lá pai. Está capaz de ser a prova. Vai lá. Vai lá. Fiquem prontos. Os ovos não vais verem. O talão. Vê lá. Quem é? Quem é? 2 encomendas. É. Eles que metam cá dentro. Não toques no senhor. Olha o corona. Vão ver pessoal. Prozis. Já sabem pessoal. Não se esqueçam de usar uma código sequina Prozis. Mas eles usam sempre para mim. Eles entregam as encomendas de masques, de luvas e deixam a caixa no chão. Agora eu vou morrer pessoal. Para o meu pai voltar. Porque ele meteu aqui 8 euros e 30. Uma dúzia de ovos. Pula desse. Pula. Está caro. Por isso é que às vezes digo assim. Alfredo queres um ovo. Não vale a pena. Altinha. Retomando agora aqui ao vídeo. Temos então os ovos. Baixo preços para a câmara. Se faz favor. O meu pai diz 8 euros e 30. Está louco. E a minha mãe diz 2 e 30. Pai. 8 euros e 30. Uma dúzia de ovos. Até quem às vezes diz a que não quer. Meu Deus. Esses ovos custam 2 anos e 38. Minha mãe a ficaram 8 e 5. Mas do processo. Pai. 8 euros. Checa. Eu é que sei. Ai meu Deus. Próximo produto. Bife traseiro de bovino. 600 gramas. Bife só no prazo. É do continente? É. É do continente. Pai. Tu vais acertar este. Será que o meu pai vai acertar este? Um bifezinho ali mesmo traseiro de bovino. Só no prazo. Quanto é que custa? Vai. Mostrem aí para as câmeras. A minha mãe diz 5 euros e 45. E o meu pai diz 7 euros e meio. E este bife custa 6 euros e meio. Por isso... Não, não. O dinheiro de 5 centimos. O dinheiro de 5 centimos. Ah tu? Não. Ficou pai. Tu estás a 1 euro e 4 centimos. O pai está a 1 euro e 1 centimos. Não. Está a 99 centimos. Só que eu é pequenininho. Não. Ele está a 1 euro e 1 centimos. Põe um ponto para o pai. Nos bifes. Aqueles bifes não compram assim. Ah. Pronto. Não compro nada embalado. Não gosto. Próximo. Medalhões de pescada da Iglo. 400 gramas. Que são 4 medalhões. São bons. Isto nem eu fazia ideia alguma do preço disto. Mãe, mostra o teu. Aviso-te já que é caro. Mesmo assim estou a dar uma promoção. Já meteste pai? Eu. Minha mãe diz 6,10 euros. E o meu pai diz 6,80 euros. Ou seja, aqui estamos muito perto. E o preço disto é 4 euros. Por isso ganhou a mãe. Essa é a tua letra que é muito caro. Não compro disto. Não podes ir pela mãe. Por que é que tu achas? Eu quero. Mais um pontinho para a mãe. Próximo produto. Rolo tirapelo. Com 4 recargas. Não se esqueçam. Já nos usamos muito disto. Porque temos muito animal. Por isso. Rolo tirapelo. Mas com 4 cargas extra. Mostrem. Espera aí. Falta a mãe. O meu pai diz 1 euro. És tu. Já foste. Mãe mostra. Se este tem 4 recargas. 3,95 euros. Diz a mãe. Este rolo com 4 recargas custa 3 euros. Pai, tens de te lembrar que tem 4 recargas. 1 euro custa 100 recargas. Quase nada. Não tem nada a ver com o suco. Um ponto para a mãe. O que é que tu? Escreveste 3,95 euros. Quase. Mas ganhaste tu. Próximo. Sunclic de laranja. Antigamente a gente comprava muito disto. Ah, bravo. É. E eu. Antigamente a gente comprava muito disto. Sunclic de laranja. Aquela garrafinha, vocês já sabem, para misturar ali na água. Isto aqui a minha mãe tem a obrigação de acertar porque foi muito tempo a comprar isto. Oh, não. Mas achei que comprar. Ai, anos que não compro isto. Não interessa. Nem olho para lá. Não interessa. Tu não gostas? Vai pai. Mostra-me o preço para as câmeras. Meu pai diz 3,45 euros e a minha mãe diz 2 euros. Sunclic custa 5 euros. Ponto para o pai. Bora. Próximo produto. Compal 100% pera. Pelo amor de Deus, mãe. Este, se tu não sabes. Não, porque eu escolhi. Ai meu Deus. Ah Tiago, se és tu que pagas, eu nem ligo. Não interessa. Deveias estar atenta. É tipo aquele compal. Este é de pera, mas não interessa. Não interessa, pois é de pera. Não interessa. Não interessa. Basicamente é um compal de 1 litro. Não é um compal de 1 litro. Não é um compal de 1 litro. Estão prontos. Bora. Quero preços. Mostra. E a minha mãe diz 2 euros e 10 euros. Isso é caro. E o compal custa 1,29 euros. Ponto para o pai. Próximo produto. Cerveja. Cerveja com álcool, mas são minis. Uma embalagem de 15 minis. 15 minis? Eu isso até compro muito, mas não sei. A minha mãe diz 11 euros e o meu pai diz 12,5 euros. Não se esqueçam que é minis. Por isso esta tabelagem custa 6,57 euros. É minis. Está promoção. Está promoção. Mesmo que não tivesse promoção era 11 euros. Ah, era isto. Sim, tu ganhaste de qualquer das formas. Pois, mas é sim. Se não tivesse promoção era 11 euros. Com promoção agora 6,59 euros. Qualquer das formas. Ponto para a minha mãe. Próximo produto. E acho que estamos a chegar ao fim. Água mineral natural. 6 águas da Vitalis de 33. Aquelas colininhas, sabes? Sempre aqui. 6 águas desta. Uma embalagem de 6. Quanto é que custa? Duas por lembra? Sim. Da Vitalis. O pai diz 1,20 euros. E a minha mãe diz 181 euros. Ah, não. 1,80 euros. Ok. Minha mãe diz 1,60 euros e o meu pai diz 1,20 euros. As garrafinhas custam 1,18 euros. Olha para o pai. Ah, cerveja. Até está lá. A moça tem a cerveja e este é o preço das que eu bebo. E adivinhem? Água. Adivinhem? O que é? O preço dela? De quê? Delas pastalhos. Já acabou. E o vencedor é a minha mãe. Por isso, nas skins foi o meu pai vencedor. Aqui na acertar os produtos de continentes do dia-a-dia foi minha mãe, malta. Quem vocês querem que eu os adivinhe da próxima? Já sabem. Digam aí nos comentários. Eles já que vão escolher o comentário que vem com mais likes. Aí pode ser o comentário que eu vou usar para eles adivinharem com os preços. Agora, vamos dar um beijo porque eles dizem que estamos sempre dançados. Que bem, pessoal. Um abraço. Não, ele não. Um abraço.